O goleiro Lucas Arcanjo, da Vitória. O cara não rola preocupação nenhuma, né? A gente tem um elenco bem preparado, então tenho certeza que quem for entrar no lugar do desfalque vai dar conta do recado. Lucas, você está vivendo um momento muito bom no gol do Vitória, mas nem sempre foi assim. A temporada do Vitória não foi uma temporada muito boa, foram muitas críticas, mas eu queria que você falasse qual foi o pior momento e o que hoje fez com que você chegasse a estar fazendo boas partidas e sendo um dos principais jogadores do Vitória nesse campeonato brasileiro da Série B. Eu não falo como um pior momento, né? Na verdade, a carreira de um atleta é feita de altos e baixos. E se você for pegar atletas de alto rendimento, de Europa, desde o início da carreira, não tem como manter 100% até o final da carreira. Então, isso é dos atletas. E é manter a cabeça no lugar, manter a cabeça boa, sempre trabalhar, que as coisas vão acontecer natural. Você passou por um... Aliás, tem passado por um processo dentro do Vitória, Série B. Eu não me lembro se você chegou a disputar uma Série A, mas Série B caiu para C, voltou para B e com a grande possibilidade de disputar uma Série A pelo Vitória. E no meio disso tudo, o torcedor, às vezes, pegando no seu pé e te exaltando. Como é que você assimila essa situação de que você está... Tem momentos que o torcedor te coloca no pedestal, mas depois te coloca como o pior goleiro do mundo. Na verdade, assim, você não pode absorver essas coisas, né? Porque, como eu falei, o atleta tem que ter cabeça boa, nem quando tem muito elogio, né? Tem que estar com a cabeça tranquila e críticas também. Acontece até na nossa profissão. E eu, como sou da base, fui criado na base, né? Passei por isso. Então, questão de Série B, Série C, a gente voltou para a Série B agora. E a gente conquistando o acesso para a Série A vai ser muito gratificante para mim, individualmente e coletivamente também, para o clube também, que o Vitória precisa disso e merece. Lucas, boa tarde. Parabéns pelo ótimo momento. Também do time, né? Além das metas da equipe, né? Que é subir para a Série A e talvez conquistar um título inédito, você tem uma meta pessoal para esta temporada e poderia contar para a gente? Meu sonho, quando eu subi para o Série A, a gente já estava na Série B, né? Então, um dos meus sonhos, quando eu vim para o Série A do Vitória, era subir para a Série A com o Vitória, jogando. E jogar mais uma Série A também com o Vitória. Então, isso é uma meta minha. E como eu falei, né? Para ser da base também, eu amo o clube. Então, uma das metas da minha é subir para a Série A e para ficar melhor ainda campeão, né? Lucas, boa tarde. Contra o Ceará, você fez várias intervenções no jogo. Oso dizer até que o placar foi 1x0 por sua causa, né? Você fez diversas defesas e nem sempre isso é um bom sinal, né? Porque acabou ficando um pouco exposta a defesa do Vitória. O que você acha que precisa melhorar no time defensivamente mesmo para que no próximo jogo você não tenha que ser tão exigido e a defesa possa fazer melhor o seu trabalho? Cara, são jogos e jogos, né? Nem sempre a gente vai conseguir manter 100% nos jogos. A gente vai sofrer, é normal do campeonato, competição longa. Mas é um ponto positivo que a gente tem que tirar, que a gente soube sofrer. E Série B é isso. Tem muitos jogos difíceis. E daqui para frente vai ser assim, né? Nenhum time vai querer vir jogar com o Vitória aqui e vai se expor. Então, a gente tem que manter a cabeça no lugar, fazer nosso jogo. E uma hora, como a gente está jogando dentro de casa, a gente vai ter que se expor. Vai ter que ir atrás do jogo e atrás do resultado por estar jogando dentro de casa. Lucas, como já foi dito aqui, você já viveu muita coisa no Vitória. Rebaixamento para a Série C. Na Série C acabou tendo uma lesão importante também, mas o Vitória voltou. Para a segunda divisão e agora está brigando na cabeça do campeonato. Queria saber se você já deitou a cabeça no travesseiro e já se imaginou com a possibilidade de um título. Não só do acesso, mas do título. É algo que passa pela sua cabeça com alguma frequência. O quanto seria importante para você ser campeão nacional com a camisa do Vitória depois de tudo que você passou formado aqui dentro também? Cara, toda noite eu penso isso. Toda noite. Não tem como não pensar, né? Um título nacional para o Vitória é gratificante, como você falou. Por ser da base e ter vivido muitas coisas dentro do clube. Então é muito gratificante se isso vier a acontecer, né? Mas entregar nas mãos de Deus que a ação vai acontecer certinho. Lucas, o Vitória tem um histórico de formar goleiros acima da média e que acabam despontando no cenário nacional. Mas recentemente a gente viu nomes como o Gustavo, o Ronaldo e até o Kaique que foi para o Grêmio agora. Para você que é mais um desses que veio da base, o que o Vitória faz de diferente nesse processo em relação aos outros clubes para revelar tantos nomes nessa posição? Cara, isso é, como você falou, é de muito tempo, né? O Vitória já tem essa fama de revelar grandes goleiros, né? E não está sendo diferente. E é parabenizar também o trabalho do professor Ferreira, mas antes dele teve outros profissionais também, né? Capacitados. E parabenizar o trabalho do professor Ferreira, juntamente com o Paulo Moussa, que vem fazendo um grande trabalho na equipe do Vitória e com a gente. Duas em uma. Torcida ganha jogo e o que é que você ouve de incentivo ali da torcida? Você costuma, chega a captar algumas mensagens quando está ali no gol? Primeiro, a torcida ganha jogo, assim. Então a gente é uma força que a gente tem de fora ali, que vem e vem a torcida cantando, gritando. Esse jogo mesmo foi no aquecimento. Quando a gente entrou, começou a chover, a torcida já começou aquele calor, né? Então isso nos motiva bem mais. Bem mais isso, né? E sobre... Na verdade, não dá pra ouvir muito assim, né? Tipo, se eu prefiro concentrar no jogo, então não ouço muito torcedor falando. Só quando canta mesmo que dá pra ouvir, mas... Uma mensaizinha ali e tal, não dá pra captar, não. Lucas, você é um goleiro jovem, né? Tá aí em evolução. E a gente percebe que você tem amadurecido bastante nesses últimos anos. Mas você, fazendo uma autocrítica, você acha que tem algum fundamento ali que você acha que pode melhorar, que você precisa trabalhar mais? E aproveitando, fazendo duas em uma também, surgiu aí essa semana um vídeo de um influenciador fazendo uma comparação a você, Adida. Se você acompanhou isso e o que é que você achou dessa situação? Rapaz, esse cara é resenha, a gente bate, troca uma resenha no Instagram. Acompanhei bem pouco, assim, que eu também não sou muito de ficar em rede social, não, né? Mas acompanhei bem pouquinho. E qual foi a tua pergunta mesmo? O que você acha que pode melhorar? Ah, tá. Cara, a gente sempre pode melhorar em todos os aspectos, né? Então, não tem uma coisa assim que eu posso falar, preciso disso, não. No geral, a gente sempre busca a melhora a cada dia, nos trabalhos e no treinamento, principalmente nos jogos. Você falou do Itamar. E, para torcedor, geralmente, que não está acompanhando, não vem para cá com uma gente e não vê o quanto, ele pega pesado com vocês, né? Com o Dauto, com o Arthur, enfim. E eu estava olhando domingo na súmula, passando informação, você tem duas assistências no campeonato. Como é que esse trabalho do Itamar Ferreira tem evoluído para você desde lá, desses trabalhos que você veio da base até o profissional hoje? Como é que você vê, tem que falar do trabalho do Itamar para o seu crescimento no Vitória? Cara, eu tenho nove anos de Vitória, né? Então, acho que oito anos e meio foi com o Ferreira, desde a base, a gente vem junto trabalhando. Então, já sei a metodologia de trabalho dele, é um treinador de goleiro bem capacitado, né? E, sobre a questão das assistências, é trabalhado, na verdade. Tipo assim, no jogo, vai do jogo. Se a linha do adversário está muito à frente, a gente sempre pensa em bola, tipo, nas costas do adversário. Então, tipo, é treinado, é sempre passado para a gente antes dos jogos. Toda situação em Ferreira é bem, em Ferreira e o professor Paulo Muzi é bem seguro no trabalho, bem seguro no que faz e no que fala, passa para a gente. Lucas, sobre a importância da sua família nesse processo de crescimento. Ele sabe que goleiro é uma posição, demora um pouco até para poder amadurecer em relação às outras posições. E eu sou suspeito até para falar porque Nath, sua irmã, foi minha colega de faculdade e eu percebo o quanto ela está empolgada também. Fala um pouco sobre a importância da família também no seu crescimento profissional. É nosso ponto seguro, né? Família sempre em primeiro lugar, depois de Deus, né? Nossa família. E meu pai, principalmente, toda entrevista que eu falo, eu gosto de citar o nome do meu pai, Geraldo, né? Que para mim era uma peça fundamental no meu crescimento, na minha história, na minha carreira. Minha mãe também, minha esposa, Natália, principalmente, que é psicóloga, né? Então ela trabalha comigo isso e vai ser assim daqui para frente. Sempre foi, né? E vai ser sempre a minha carreira toda. A família sempre junto, momentos difíceis, momentos felizes. Vai ser assim. Acanjo, para esse jogo de sexta-feira, todo mundo já tinha uma expectativa do Vitória como o franco favorito, dada a situação de tabela do Botafogo de Ribeirão Preto. Agora com os desfalques, a gente já vê a situação um pouco mais equilibrada, mas queria saber de vocês a expectativa para a partida em si. Como é que vocês estão vendo esse Botafogo de Ribeirão Preto? É um grande adversário? Vai ser um jogo difícil? O que é que vocês estão esperando? Todo jogo, na verdade, como eu falei, daqui para frente, todo jogo vai ser muito, muito difícil, né? E como eu falei também na outra pergunta, quem vem jogar aqui no Barradão contra a gente vai encontrar torcedor aí, né? Então vai encontrar um ambiente caótico, meio para visitante, né? Mas não vai querer se expor, vai esperar a gente jogar. Então a gente vai, num momento ou outro, a gente vai ter que se abrir para jogar, né? Vai ter que se expor. E é o que eu falei, tipo, não tem jogo fácil daqui para frente. Vai ser só jogo difícil, vai ser jogo bem acirrado mesmo. Vai ser pai segunda-feira? Segunda-feira, dia 21. A gente está chegando um presentinho aí. Ansiedade bate, cara? Muita, muita, muita ansiedade. Arthur, não, hein? Arthur. Eu quero fazer só mais algumas perguntas, a produção mandou para mim. Para você, uma defesa difícil é equivalente ao quê? Quando você faz uma defesa difícil, cara, seria o gol para quem está na linha, por exemplo? É, para goleiro é isso, né? Uma defesa difícil é um gol, né? É comemorar como gol mesmo. O que é que explica a sua regularidade, né? A gente estava puxando alguns dados aqui. Você jogou 22, 23 partidas na Série B e 33 de 43. A que se deve isso? A dedicação, a constância, como é que é? Na verdade, é muito trabalho, né? É muito trabalho. Como eu gosto de, costumo falar, nada supera o trabalho. Então, você se dedicando cada dia em tudo que você faz. Pode ser pequenas coisas, você faz ali, tipo, na academia, uma atividade na academia. Então, você sabe que faz diferença no campo. Então, eu fico com consciência tranquila que você fazendo tudo certinho, você sabe que uma hora vai acontecer tudo certinho, que você busca sempre a melhoria, né? Então, é isso. É a cabeça no lugar, a cabeça boa, o atleta tem que ter, né? E sempre dá o seu máximo, não importa no que seja, mas sempre dá o máximo que as coisas acontecem. E a minha última aqui hoje, qual foi a defesa mais difícil do jogo contra o Ceará, na tua opinião? A mais difícil foi a do, no segundo tempo do Saulo Mineiro, cara a cara, né? Que depois eu fui ver na transmissão. Se fosse gol, acho que o Vá chamaria e daria o gol, né? Mas acho que foi a mais difícil, foi muito rápido ali. Tive que ter uma ação muito, muito rápida. Quando ele virou, já tinha que estar em cima dele. Acho que foi essa a do Saulo Mineiro, no segundo tempo. Lucas, pra você que tá no clube há tanto tempo, acho que você pôde acompanhar, quase que como um torcedor, essa mudança entre a relação torcida e clube, que principalmente pode ser notada após a Série C do ano passado, quando a equipe foi abraçada completamente pela torcida, até quando tava na parte de baixo da tabela. O que é que você acha que se deve a essa harmonia tão grande que há atualmente entre torcedor e clube, que quebra essas místicas antigas de que barradão lotado não ganha jogo, chovendo, não ganha jogo e quebra todas esses estigmas negativos que tinha antes. Essa união de torcida com o jogador, acho que pra mim foi a primeira vez que eu vi ano passado isso. Então foi coisa de lucro, tanto que o Brasil todo viu como é jogar dentro do barradão aqui com a torcida a favor, né? E não tá sendo diferente agora na Série B. Um ponto forte da gente é jogar dentro de casa. é ruim jogar aqui como visitante ao Rio, descer essa ladeira aí, você viu o barradão lotado, a torcida cantando do início ao fim do jogo. E, como eu falei, vai ser assim até o final e com fé em Deus com acesso no final. Lucas, você falou que uma defesa difícil é como se fosse um gol, né? Aqui já teve a história de que quem dava o passo pro gol ganhava um piques. Já não tá na hora da defesa de fazer um piques nas defesas difíceis também, não? Cada um fazendo o seu papel, as coisas acontecem, né? Mas quem ganha com isso é o Vitória.